Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí Saiu já Perdido, merda Pode ficar aqui, né? Será que tem... Uh, que legal, não deu tempo de cair não, porque os caras estão cravados ali naquele prédio Pera aí, já... Vou só comprar caixa de munição aqui, a gente ajuda Vou tentar chegar aí, vou tentar chegar aí, que é melhor Ah, é caixa de blindagem, mano Nossa, deu muito ruim, não tenho bala, velho, pode dar um cover Não, não, pode ir, eu vou entrar pra ele Consegue dropar umas balinhas, ô Ricardo? De assalte? Aham Não dá, não dá pra dropar Por que não? Ah, acabou minhas balas Por que que não dá pra dropar? Não sei, não parece pra dropar, só que é a arma do... Eu não tenho esse Ó Ai cara, como que eu vou fazer pra pegar bala agora? Eu vou ter que ruxar nesse prédio aqui, pegar bala dos caras aqui Não, só o cara aqui na minha frente Tem bomba aqui, cuidado rapaziada Tem cara numa loja que mata a gente, ô... Aham Me ajuda, me ajuda, me ajuda Meu Deus, vou vir Matei Não... Tá na minha frente, não é a minha frente aqui Como surgiu tão rápido? Como? Como surgiu tão rápido? Ah, mani, olha pra trás Seu cerroela Caiu outro, caiu outro Pini Cai de plate aqui, rapaziada Doze a três pra laud, que amasso, velho Vamo pra cá, rapaziada, pra cá Tem bastante gente aqui, ó Tem bastante gente aqui, ó Nossa, eu tô surfando na... Direito pra pitch, não morro, não morro Tá um tiro, tá um tiro É dois, é dois, é dois Matei um tiro O outro caindo na vape tem Matei outro Boa É lá atrás de sniper Pego Tem mais um Certo Aqui, ó Tem um aqui na frente, ó Mano, essa arma tá muito forte, velho Tá no gai, tá no gai, tá no gai Tá na direita, na direita, na direita Tá me errado, tá me errado Boa Mano, olha essa arma Que delicinha Tá no gai Pega aí Pega aí, ó Top desse prédio aqui, rapaziada Vamos pegar o top desse prédio aqui Pega o top desse prédio aqui Vem, vem comigo, confia Isso vai passar aí agora Comigo, comigo Mata aí Não tem uma arma pra lá, a gente tá só pra pé Tem arma ali no loot Tem arma ali no loot Ah, cê tá com o... Cê tá com o... Cê tá com o... Tô jogando, tô jogando Ó, tem um aqui, sabe? Acabou de cair Demora, só preciso que alguém abra junto comigo pra eu ir nos... Nos dois pixels aqui Segura aí, Tavi Tô subindo Eles tão nesse prédio ou tão no outro? Tem, tem no outro também Tô no telhado Nesse telhado aqui Mata aí no outro prédio Joguei caixa de munição aqui, Ados Tá sem shield, os dois, os dois Onde, onde, onde? Marca, marca, marca Minha noite, sem shield aí, os dois Na frente aqui? É, na frente Deve ter furado já, provavelmente Peguei um O Minha noite pegou... O Minha noite pegou o outro Não, eu peguei, eu... Fui o que o Minha noite pegou Ele pegou a minha kill Peguei o outro Boa, Gigante Destrói o Event Share ali, ó Que isso aqui? Era o quê? Eu peguei correndo Cadê? Cadê a munição antes? Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Ah, eu soltei a caixa de munição Putz, agora faz tempo, não sei Tava numa varandinha ali Não, não dá tempo não Não dá tempo não Morteiro aqui, eu vou... Eu vou jogar um Fluster Meu Deus, eu tô saindo Encara aí, Sabido, do seu lado Peguei um Peguei dois Peguei dois Peguei os quatro Meu Deus Peguei os quatro Meu Deus Peguei os quatro Ah, você pegou o último pelo menos Mas tá bom Estão aqui, ó Estão aqui, ó Na casinha, na casinha Matei um Boa, Gigante Matou os dois Matou os dois Acabou GG Gê?